Eu vou atrás do remédio dela e ajeito as coisas, né? E você é filho único, né? Ele ganhou, tipo assim, a minha mãe ele ganhou, né? Ganhou? E daí, tipo assim, você tem que ficar olhando, assistindo, só que é certas coisas que, tipo, não desce na tua garganta, né? Não tem jeito, viu, Vitor? Eu quero o teu bem, muito carinho, quero te orientar bem. Se a sua mãe não quer fazer ação de reconhecimento de união estável, declaração de união estável, compartilha de bens, seja com dissolução ou não, para que ela consiga proteger 50% do patrimônio, que é a parte dela... 50% seria dela, professor. 50% seria dela. Essa ação ela ganha fácil, porque o patrimônio, né? Eu falo fácil, mas não existe causa ganho. É claro que tem que provar, trabalhar, mas a oportunidade de provar é notória, né? Ele conquistou o patrimônio após a constância da união estável, né? Independente do que aconteceu com ela, vamos dizer assim, que acarretou de ela ter os problemas depressivos, isso não interfere em nada. Isso não interfere em nada. A pessoa, ela é lúcida, ela pode praticar os atos da vida civil, até que alguém prove o contrário através de uma ação de interdição. Agora você vê, se a sua mãe não quer fazer isso, se você quer atuar no judicial, eu sei que tem que pensar bem, porque é uma ação, teu pai vai talvez ficar magoado com você, vai saber, né? A gente sabe como que é. Mas você, o que cabe a você hoje, dentro do que você me falou, é fazer uma ação de interdição. Você vai interditar o teu pai, porque ele gasta mais que ganha, vai ter que provar que ele é pródigo, né? Ele gasta, gasta, gasta. E aí você seria, na verdade, o responsável por ele. Qualquer coisa que ele faça sem a sua assinatura, sem o seu aval, sem a sua anuncia, não tem validade nenhuma. Esse é o objetivo, o escopo da ação de interdição, entendeu? E vamos dizer assim, pra mim conseguir ter esse acesso a comprovar que ele gasta mais do que ganha, como que eu ia conseguir, tipo... Aí pode ser com provas orais, né? Provas orais que são testemunhas, depoimento pessoal das partes também, provas documentais. Quais seriam essas provas documentais? Então, extrato, extrato bancário, onde a pessoa gasta muito, gasta mais do que ganha. É, eu tenho, tipo, ali... É, talvez você consiga provar que ele está endividado. Eu tenho um extrato 12,28 da mãe. Se você conseguir provar que ele está endividado... Não, testemunhas, eu acredito que eu... Uhum. Ele tem até... Ele tem até que essa Tainá aí, ele pegou e deu o carro pra ela, e ela não tem habilitação. Até ele teve uma intimação no fórum. Né? É, mas ela é o quê? É companheira dele, você acha? Não sei. Ela tem 24 anos, ela não gosta nem de homem, gosta de mulher. Aí mora ele, mora ela, mora mãe, mora... É um bolo lá, né? Mas, é, tipo assim, estão vendo a hora de... E vamos dizer assim, vamos dizer que ele viesse a acontecer algo com ele. Vamos dizer que ele tenha esse vínculo mesmo, que ele mora lá com essas pessoas. E venha acontecer algo. Esse patrimônio nosso, essas pessoas têm como pegar algo? Na verdade, existem vários mecanismos no direito imobiliário. Por isso que eu sempre brinco, são direitos imobiliários, né? Porque, no mesmo jeito que você tem uma proteção, quando o imóvel está no seu nome, que não é absoluta, é relativa, a pessoa que tem a posse, se ela tem a posse qualificada, ela começa a ter posse pra fazer uso campeão, judicial, vencer judicial, uma reúrb. Então, dá, né? A gente não sabe, o ser humano é capaz de tudo. Então, não sei, pega o homem bêbado lá. Se num contato de gaveta, que você está doando pra mim, que você está vendendo pra mim, a pessoa usa isso como justo título, faz um uso campeão. Pode acontecer, pode acontecer. E acontece muito, viu? E, tipo assim, aquele dia que eu dei uma perdada no telefone dele, ele falou assim, que já tinha feito um testamento. Vamos dizer assim, se ele pegou a minha mãe, vamos dizer, aconteceu alguma coisa. A minha mãe se comprovar que a minha mãe era a mulher dele, que isso quebra tudo e ela pega os 50% dela, ou como que funciona? Se ele deixou algo já escrito. Na verdade, a sua mãe, hoje ela vive uma união estável com ele. Vive, sempre viveu, mais de 20 anos, mais, né? Mais, né, Vitor? É, eu tenho 24, põe 26 anos. 26 anos de união estável. O problema da união estável, que se você não correr atrás dos seus direitos, na união estável, essa ação que eu estou te falando, que é a ação de reconhecimento e declaração de não estável, você acaba não tendo direito, entendeu? Ele pode fazer o que ele quiser. É, porque até então, se o imóvel está regularizado ou não, deve estar só no nome dele. A sua mãe não aparece. No mundo jurídico ela não aparece. Olha, minha mãe deve ter poucas áreas no nome. Ele usa, porque assim, ele tem procuração, tanto no meu nome, isso eu tenho que rasgar, eu tenho que descer agora, que eu vou descer daqui 20 dias, eu vou descer para o Rio Grande do Sul, eu tenho que tirar isso dele. Ele tem procuração no meu nome, ele pode fazer, tipo assim, o que ele quiser. Eu passei todos os meus poderes para ele. Porque a gente gira muito em banco, muito financiamento, né? A gente no total, entre eu, meu pai e minha mãe, a gente gira no Banrisul, na Sicredi, na Cressol. Vira e mexe, é oito, nove contas no total, né? Que a gente faz muito financiamento, né? E assim, um é avalista do outro, entendeu? Então tem muito contrato de arrendamento, feito tanto no nome do meu pai e da minha mãe, né? Ele assina por mim e assina por ela. Olha a confiança, tipo assim, eu ir lá, assinar, passar os poderes para ele. E agora está a situação que está chegando, né? É complicado. Que situação, hein, Vitor? Você é um cara legal, um cara do bem, né? Ai, meu Deus do céu. E você sozinho, você não tem um irmão para te ajudar, uma irmã, né? Não, é que se eu tivesse, nós já tínhamos resolvido de outra forma, né? É, porque se tem um irmão ou uma irmã, queira ou não queira, se se dão bem, acaba um apoiando o outro, né? Acabou apoiando o outro. Tipo assim, a parte da família da minha mãe, cada um tem sua religião, cada um acredita no que acha que deve ser, mas assim, tem tia minha, que é testemunho de Jeová, tipo, bate na porta dos outros e prega a palavra de Deus e não defende nem a irmã. Meu pai chega aqui, vão comer carne junto, entendeu? Isso eu fico louco da vida. Eu não tenho contato com ninguém da família da minha mãe, porque é ridículo, sabe? É uma coisa assim, as pessoas sabem o que está acontecendo e faz carne de paisagem, né? Mas é difícil também, viu, Vitor? Eu falo que entre marido e mulher, é difícil meter a colher, né? É difícil, né? Eu concordo, só que assim, a minha mãe, ela tomou uma porrada de remédio, né? Então, ela não é uma pessoa... Se alguém chega e fala, ó, tem que fazer o que o Vitor está falando, ó, não é por ali. Se ele não tiver aqui hoje, quem vai cuidar de você é o Vitor. Aquilo lá é seu, né? Aí começa, né? A sementinha aqui, né? Aí você consegue, né? Sabe qual que é o problema também? Hoje em dia, ninguém quer comprar briga de ninguém. Não é verdade? Estou mentindo? Não. Ninguém quer, cada um tem tua vida corrida, sofrida. Então, ninguém quer comprar briga de ninguém, né? Esse é o problema. Mas, ô Vitor, com muito carinho, nós temos vários aspectos, né? Polêmicos do direito de família que vão envolver no direito imobiliário. Eu sei o que você está passando, eu sei da sua preocupação e entendo, porque você é batalhadora, é uma pessoa do bem. Então, na sua cabeça, você fala, poxa, o que nós conquistamos, né? Uma área que hoje pode valer 25 milhões, que tem um arrendamento de 50 mil, mais ou menos, por mês. Poxa, isso aí pode acabar, da noite para o dia, porque ele não está sabendo administrar. Aí cabe a você duas coisas. para resolver com base no direito imobiliário, com base no direito de família. Você poderia conversar com sua mãe, uma conversa séria. Não sei se você tem uma tia, um tio para te ajudar nessa conversa. Você tem? Tem. Tem? Alguém que te respeita, que você acha que ajudaria? Porque aí você tem que explicar para a tua mãe, dos riscos. Olha, mãe, pode ser que a gente chegue em um momento que não tem mais a área, que ele faça a venda, porque ele gasta mais que ganha, ele faz festa. Então, você tem que fazer alguma coisa para proteger você, senão você vai amanhã ou depois passar necessidade. E, consequentemente, eu também. O resumo final dessa história, tipo assim, vai ser assim, vamos dizer, é eu que vou ter que ralar para sustentar ela. É, é. E daí acontece algo, se precisasse gastar 15 mil por mês, eu ia ter. E assim, eu vou ter que me virar nos 30. Aí você ter algo, que você suou, batalhou, e vê os outros lá, os ufluindo e você ralando para poder, né? Você quer, você não prevê um futuro assim, mas você tem que estar apto ao futuro que pode vir, né? É difícil, é difícil. Imagina a sua situação. Mas você tem que conversar com ela, você tem que falar, mãe, deixa eu te explicar aqui, ó. O que você pode fazer para salvar, com base no direito de família, o seu direito imobiliário? Você tem que fazer uma ação, declaração de não estável. Se você não quer separar do pai, só faz declaração de não estável. Você não está pedindo dissolução, divórcio. Você está pedindo para declarar, para regularizar uma coisa que é irregular. E aí, consequentemente, vai ter a partilha de bens. Agora, se você não fizer isso, com dissolução ou sem dissolução, você vai ficar escondida. No mundo jurídico, você não existe. Você não tem direito a nada. E aí, qual que é o ponto? Você vai falar que vai... Você, então, você vai correr atrás do que você pode fazer. O que você pode fazer, sem depender dela? É uma ação de interdição. Não é causa ganha. Vai ter que provar, através de provas documentais, provas testemunhais, prova oral. Mas é o único meio que você tem para resolver isso, né? É difícil, hein? Que é uma decisão difícil também cá entre nós. Porque, tudo bem, não é um processo que você quer tomar algo no teu pai, brigar com... Não, é um processo para proteger o teu pai e proteger tua mãe, né? A interdição, as pessoas falam, está me processando. Mas não é que está me processando. Estou vendo que você gasta mais que ganha, estou vendo que você é pródigo, então eu quero fazer o quê? Eu quero te proteger. É amor isso. É cuidado, né? Não só ele, como o teu mãe, né? Vamos fazer uma suposição assim, professor. Se vamos dizer assim, que as terras estão tudo lá no nome dele, vem acontecer alguma coisa com ele e ele não assinou nenhum papel lá para ninguém, e mesmo que ele convive com essas pessoas, eles vão ter direito ou isso só vai caber a mim e a minha mãe? Então, a gente não sabe qual que é a relação dessas pessoas que estão morando lá, né? A gente não sabe se ele fez um contrato de comodato, se ele não fez contrato nenhum. E a gente não sabe também a cabeça... Vamos dizer assim, que ele só mora lá e sustenta aquele povo, né? Que não tem... Vamos dizer que eles não assinaram nada e que nada assinou nada. Só, tipo assim, dele estar convivendo lá com esse pessoal. Eu tenho um caso aqui, no escritório. O filho, ele foi trabalhar nos Estados Unidos. O filho único. E ali conheceu a mulher, acabou casando, construiu família, teve filhos lá e ficou pelos Estados Unidos, porque ele gostou do local que ele estava morando e tudo. Ele se adaptou muito bem lá à segurança. O pai, era viúvo, o pai começou a colocar um monte de gente dentro de casa. Quando o pai morreu, as pessoas fizeram uso campeão. Ele ficou sabendo depois de dois anos em andamento o uso campeão. Aí ele contratou o nosso escritório, nos habilitamos para explicar que não, que era mera tolerância, que de fato ele não doou nada. E a briga está aí. A briga está aí. Então, a gente não sabe o que o ser humano é capaz, até onde ele pode chegar. Pode ser que não, mas pode ser que façam. Tem muita simulação, tem muita coisa errada. O ser humano é terrível, né, Victor? É muito difícil. Agora, hoje, o que vocês podem fazer para se defender? A sua mãe, ação de declaração de não estável, compartilha de bens. Pode ser com dissolução ou sem. E você, ação de interdição. E trabalhar muito bem nas provas para ganhar essa ação. porque se ele conseguir provar que ele não é pródigo, você vai perder a ação e vai ficar na mesma, né? E, assim, vamos dizer assim, pensando nessa hipótese, quanto tempo isso leva para, vamos dizer assim, começar essa de interdição? A gente começar e até, vamos dizer assim, chegar no final. Isso leva muito tempo ou não? A ação de interdição é uma ação que você pode pedir tutela antecipada, né? A tutela antecipada é uma eliminar. Então, você distribui essa ação e, em pouco tempo, você tem, né, um resultado útil que seria a resposta. Pedir a eliminar não quer dizer que você vai ganhar. Se você pede o juiz ou a juíza não dá, o Poder Judiciário não dá, você pode agravar essa decisão. Então, poderia ser feito o pedido de eliminar. E aí, se for feito o pedido de eliminar, pode ser que você consiga antecipar. Não é a decisão definitiva, é uma decisão provisória, mas ela gera efeitos, né? Você já consegue, de certa forma, se proteger, entendeu? Então, ela leva mais ou menos a questão de prazo. Eu precisaria recolher, vamos dizer assim, documentações e... É uma ação judicial mesmo, né? Então, vai ser feita uma petição inicial, o nome da ação é ação de interdição. Essa ação é distribuída no Poder Judiciário, você pode pedir a tutela antecipada, o judiciário pode dar ou não, se não der, se negar, você pode agravar essa decisão, e ela vai correr. Normalmente, o judiciário vai marcar uma audiência de instrução ao julgamento, pra ouvir ele, pra fazer perguntas, pra ver se ele cai em contradição, ele tem o direito de se defender também, normalmente tem perícia nas ações de interdições, em regra, então, diante disso, lá no final, daqui seis meses, um ano, um ano e meio, dependendo do foro, vai ter uma decisão, se sim ou se não. se sim, ele pode recorrer, recurso de apelação, se não, você pode recorrer para o recurso de apelação também, e tem os recursos de tribunais superiores, que eu falo, recurso especial, recurso extraordinário, entendeu? Então, seria, vamos dizer assim, resumindo tudo, né, o melhor forma era tentar acertar numa boa, né, ele tentar passar para minha mãe numa boa, né, tipo, a gente tentar sentar, conversar, falar, ó, dá aqui o que é da minha mãe, põe, se ele não quiser fazer isso aí, teria que entrar com a minha mãe, né, fazendo isso, se minha mãe não quisesse fazer isso, a única maneira que eu tenho é interditar ele, agora eu não sei como seria essa conversa, né, ele certamente não ia gostar muito, talvez ele ia se ofender, né, mas é uma conversa que pela preocupação que você tem hoje, tem que ser, tem que acontecer, né, existe uma situação real de perder o patrimônio, né, pelo que você me fala, né. Ele é um cara, ele é um cara assim, professor, quando eu estava no Maranhão, no Piauí, eu liguei para ele e falei, ó, apareceu uma área aqui, vai lá conversar com os meninos que plantam nossas terras, se eles conseguem me levantar um dinheiro, né, aí lá a gente vem de problemas climáticos, os meninos tem compromisso, eles não garantiram, né, aí assim, ele chegou, ele é uma pessoa assim, ele é bom e é podre ao mesmo tempo, né, o que a gente estava falando, o ser humano é um negócio incrível, né, e aí ele chegou, tipo assim, chorar no telefone, falar assim, né, eu senti que ele estava chorando, ele falou, você fica tranquilo, que nós vamos, nós vamos, tem comprador para a terra, que se não deu agora, se você perdeu, então assim, só que daí, no momento, no momento o cara chora, falando que vai da minha terra, no outro momento eu ligo para ele, ele está jantando com as pessoas que quase me mataram, e ele fala que não tem nada a ver com a pedrada, então você fica assim, eu vou esperar acontecer alguma coisa para, né, a ideia é, tipo assim, ver o qual, o motivo dessa conversa, ver qual os caminhos que a gente tem, e tentar, vou tentar pôr essa conversa e alinhar as coisas a preto e o branco, então se não, o único papel que vai ter, é o interno, não vai ter o que fazer, eu não vou ficar assistindo, vendo isso acontecer, né. É, você vai ter que conversar, né, eu acho que é muito importante conversar antes de propor uma ação, falar, olha, não está certo, né, eu sinto que a mãe não é reconhecida, porque vocês vivem uma união estável há muitos anos, conquistou tudo após a constância dessa união estável, desse relacionamento, como se fossem casados, mas ela não tem uma proteção, eu sinto nela que é uma tristeza para ela, eu quero isso no papel, ela quer uma proteção, ela quer o reconhecimento disso, não sei o que vai sair da cabeça dele, né, Vitor, ah, isso aí não precisa, nós já moramos 20 anos, 26 anos juntos e agora você vem com esse papo aí, não sei, a pessoa às vezes é ogra, né, ela acha que não, não precisa, não existe a necessidade, vai de cada um, mas eu, eu com muito carinho, eu, eu acho que é importante conversar sim, é teu pai, né, e aí sim, se ele, não tem conversa, não existe essa possibilidade, aí você pode pensar sim, em fazer, conversar com ela da ação de declaração de não-estável, reconhecimento de não-estável com partida de bens, e pensar também em uma outra ação, uma outra possibilidade, que aí é com você, a ação de interdição, né, tentando provar que o seu pai é pródigo, né, ele gasta mais que dinheiro, a causa, a causa da minha mãe é causa ganha, né, ela, não fala isso, viu, sabe por quê? É, é um caso que a chance de ganhar é muito grande, mas, quando os alunos falam assim, professor, eu juro, causa ganha, o judiciário é muito ruim, muito fraco, tem muitos juízes, juíza, que são nota mil, mas tem muita gente ruim lá dentro, que não lê, que não julga direito, então, falar causa ganha é algo perigoso, é que nem cirurgia sem risco, ah, cirurgia não tem risco nenhum, toda cirurgia tem risco, né, então, usar essa palavra eu acho muito forte, mas a chance de ter sucesso é muito grande, porque é um relacionamento de 26 anos, é um relacionamento de muitos anos, entendeu, Vitor? É, tem comprovante de residência junto aqui, né, ah, tem tudo que não é certo, esse, que nem, esse, que nem ali, aquele acaso que aconteceu dele entregar o carro pra menor dirigir, né, e ele tem uma intimação no lado, isso é uma prova, né, é uma prova, não, isso não é prova de pródigo, mas é uma prova que não tá bem na cabeça, ó, se é uma criança e adolescente, dirige aí pra mim, né, não é normal, né, é uma pessoa, e eu puxei, aquela vez aconteceu no Voyage, que o Voyage daí tá emplancado aqui em São Paulo, e eu dei uma puxada naquela S10, ó, ele negou de tudo que é jeito, mas eu puxei e não nega, tá lá também, que teve multa de infração por entregar a garra de menor, né, entendi, Então, eu acho assim, que seria que nem você comentou, né, é o começo, desenhar um caminho que poderia ser... É, tudo é prova, é convencimento, como que a gente ganha uma ação? Existem duas provas, de um lado, as provas documentais, que é papel, né, documental em sentido estrito, tudo que é palpável, então, papéis, boletim de ocorrência, fotos, imagens, existe a pericial, que é uma prova documental, a inspeção judicial do juízo, o juiz ou a juíza ou o oficial de justiça pode até o local fazer uma inspeção judicial, existe a ata notarial, então, você contrata um tabelião e esse tabelião, ele vai pegar vários documentos e aí ele vai fazer uma ata, ele vai lavrar uma ata dizendo, diante dos documentos eu vejo que a pessoa é confusa, que a pessoa gasta mais que ganha, entendeu? Um exemplo, né, essas são as provas documentais. Do outro lado, tem as provas orais. O que que é a prova oral? Testemunhas e depoimento pessoal das partes. Essas provas vão ser apresentadas dentro de uma audiência de instrução e julgamento, entendeu? E, que nem assim, você comentou dos bens e tudo, a gente não, ele não declara imposto de renda, isso interfere em algo ou não? Ele não declara imposto de renda? Não, isso não muda, porque não é relevante, ah, ele não declara imposto de renda, ele tá maluco, ele gasta mais que ganha por causa disso? Não, eu não vejo isso como... Pra questão de renda, pra comprovar que ele gasta mais do que ganha, isso que eu pensei no imposto. Pode até mencionar, mas eu não vejo isso como um embasamento legal forte, sabe? Algo que vai fazer a diferença, entendeu? Não vejo não. Eu não acho que isso seja aí o fator decisivo pra ganhar ação. E, assim, eu acabei fazendo umas publicações, eu até fiz um vídeo contando dessa história que eu salvei a vida dele e publiquei no meu Facebook. Na minha visão, por quê, professor? Porque minha vida tá correndo risco. Né? É, tipo assim, me der pra uma pedrada e se pega na minha nuca e podiam ter me matado. Eu não sei o que passa na cabeça daquela pessoa, daquelas pessoas, e eu nem sei o que passa na cabeça dele. Então, eu publiquei um vídeo lá, tipo assim, que nem fosse assim, aquilo ali seria uma, na minha cabeça, uma defesa pra mim. Entende? Ó, se acontecer alguma coisa, tá aqui. Todo mundo... O que você fala desse vídeo? O que você fala desse vídeo do YouTube? Então, no Facebook. No Facebook. O que você fala? No meu Facebook. Ele fala essa história que eu te contei, que eu peguei, que eu... Essa história que ele passou mal, que ele vomitou, que eu desci daqui pra São Paulo, que eu fui pro Rio Grande do Sul, que eu corri atrás dos médicos, que eu acertei a saúde dele. Uma outra vez, ele tava dando pico de pressão de 21, 22. A gente tava colhendo soja, eu parei a máquina, fui atrás do melhor cardiologista, resolvi a situação dele, né? Então, tipo assim, mostrando que eu sempre tô ajudando ele. E aí, me deram essa pedrada e ele continua com esse pessoal, né? É isso que eu publiquei, né? Vamos dizer assim, dá nome às pessoas. Ah, aconteceu alguma coisa? Porque, assim, eu não sei o que que tão pensando contra a minha vida, né? Agora, me fala uma coisa, você acha que poderia te fazer mal? Quem poderia te fazer mal? Seu próprio pai? Eu já penso assim, bom, me deram uma pedrada e o cara tá, né, com aquelas pessoas, então, pra mim, ele faz qualquer coisa, né? Essa é a minha visão. E aquelas pessoas lá não tem nada a perder, tipo assim, é só, é você, os amigos dele, assim, é só drogado e sapatão, essa é a, não tenho nada que encontre, quem usa entorpecente, mas eu tô falando o que é aquelas pessoas. É só, tipo assim, você passar no pior bairro e falar assim, você esquece meu amigo que eu pago tudo? É mais ou menos assim. Entendi. Sabe o que você faz? Conversa com a sua mãe, bate um papo com ela, fala, mãe, existe a possibilidade de você fazer uma ação de reconhecimento ou declaração de não estável, isso não quer dizer que você vai se divorciar, porque reconhecimento de não estável não é casamento, então eu falo pra você usar a palavra divorciar pra ficar mais fácil ela entender. Faz essa ação pra ter a proteção. A união estável vai ser declarada, não tem nada de feio, horrível, ofensivo e vai existir a partilha de bens. Isso seria um ponto muito importante pra proteger 50% do patrimônio. Não precisa pedir a dissolução, a dissolução como se fosse o divórcio na união estável, não precisa pedir, a não ser que ela quisesse, acha que não vai querer não. Se ela não quiser, aí você pode pensar com cuidado sobre essa ação de interdição. E antes disso tudo, vocês podem marcar uma conversa com ele. E vamos dizer em questões de prazo, professor, vamos dizer assim que a gente fosse entrar pra pegar, não fazer o divórcio, mas só garantir 50% do patrimônio. Vamos dizer assim, quando você, vamos dizer um exemplo, que a gente, minha mãe aceitasse, a gente aqui conversasse, aceitasse tudo e a gente desse andamento. Vamos dizer assim, quando você entra com uma ação dessa, caso aconteça algo com ele, isso já trava os bens? Ele já não pode fazer nada? Como que funciona? Na verdade, o reconhecimento de união estável visa o quê? Reconhecer a família, esse relacionamento e, consequentemente, vai gerar efeitos patrimoniais. Por quê? Se foi adquirido após a constância dessa união estável, é dos dois. É dos dois. Nós temos outros regimes de união estável, separação total de bens, união universal de bens, mas união estável irregular, quando é declarada regular, quando é declarada, de fato, ela segue os requisitos, ela segue o regime de parcial de bens, como se fosse do casamento. Então, tudo após a constância desse relacionamento, a constância que eu falo, o fato de ter conseguido bens rurais, urbanos, é dos dois. Entendeu? Sim. Eu entendi. A minha questão é, assim, a gente entrasse com um pedido para garantir isso e acontecesse algo, alguma coisa com ele, e isso estivesse andando, a partir de que momento trava e, vamos dizer assim, bloquearia para ele não fazer, se ele quisesse vender tudo amanhã, e a gente entrasse com uma ação, quanto tempo leva para travar isso? Na verdade, um exemplo, eu quero vender tudo, já que vocês fizeram isso, eu vou vender tudo, eu sou dono sozinho, vocês vão ver agora. Vocês conseguem, dentro dessa ação, fazer o quê? Um pedido, uma medida cautelar, para que o judiciário bloqueie os bens, para que ele não possa vender os bens, e se vender vai ter que pagar multa, alguma coisa assim. vocês conseguem, no decorrer dessa ação, usufruir dela para um aproveitamento de proteger o patrimônio, entendeu? E aí, isso a gente poderia dar andamento e ele não ficaria ciente, ou ele vai ficar ciente? Ele vai ser ciente, a ação de reconhecimento não estável, ele vai ser citado, e a ação de interdição também, das duas ações, né? A partir do momento que a gente dá encaminhamento nisso... Desculpa, Vitor, mas cortando você, só para não esquecer, para te explicar bem, a partir do momento que ele é citado, ele tem o direito de apresentar a contestação, de se defender, entendeu? Entendi, mas daí, tipo assim, quando ele, vamos dizer assim, ele ficar ciente que ele está sendo citado e amanhã ele quiser vender tudo, ele não vai poder? Ou ele vai poder? Ele vai poder. Na verdade, se vocês desconfiarem disso, vocês podem pedir uma tutela antecipada. Nesse sentido, dentro da ação de interdição, vocês podem pedir uma decisão de urgência. No caso, aí o termo correto não seria tutela antecipada, o ideal é medida cautelar, porque a medida cautelar ela protege o pedido, a tutela antecipada é o próprio pedido, então teria que trabalhar em regra, o termo mais correto aí seria a medida cautelar. A medida, entendeu? E vamos dizer assim, se a gente iniciasse isso, quanto tempo levaria? Do começo ao fim, mais ou menos. É muito difícil falar em tempo com o judiciário, mas as ações de reconhecimento de não estável têm durado seis meses, um ano, interdição também. Também tem durado esse prazo. Pode ser mais, pode ser menos, mas normalmente é esse prazo, viu? Mas ela não é longa, ela é curta, né? É, é uma ação rápida, eu gosto muito. É difícil uma ação de não estável, pelo menos comigo, com os alunos, de travar. É difícil, normalmente ela acaba sendo rápida. Pensa direitinho e você vem falar comigo, se você quiser que eu te ajude de algum jeito ou de outro, tá? Mas oriente conversar muito com a tua mãe, alguém que possa te ajudar a conversar com ela também, com o teu pai. E faz tudo com muito carinho, com muita calma, pede muita ajuda de Deus. É, porque, resumindo a minha história, eu estou num mato sem cachorro. É, está difícil, difícil. Imagino que passe na tua cabeça, não é fácil não. Mas volta a falar, você ganhou um amigo aqui, independente de atuação profissional, eu estou aqui para te ajudar, com boas palavras, viu? Eu com 16 anos arrumei a mala da minha mãe e levei ela a ser internada em uma cidadezinha que dava 50 quilômetros. Arrumei a mala dela, ele não estava aqui com 16 anos, e aí arrumei a mala, ela só entrava com a roupa do corpo, voltei embora com a mala. Aí eu podia ver ela meia hora por dia. Outra vez, ela cismou que tinha um chip no dente, ela tinha ido no dentista, cismou que tinha um chip no dente, ela quebrou todos os dentes aqui da frente. Nossa. A gente foi deitar, tinha um pezinho na porta, que era fácil a porta não ficar abrindo e fechando, ela quebrou todos os dentes. Então, assim, aí no outro dia você vai lá, vê sua mãe toda amarrada, sem dente, no hospital, você tem que olhar para ela, falar que está tudo bem. Difícil, né? É difícil. Eu sou uma pessoa assim que eu olho assim, talvez, vamos dizer assim, Deus só dá a luz para quem consegue carregar. É verdade, é verdade. E confia muito em Deus, pede muita proteção, muita luz para você ter as atitudes certas, né? E não só as atitudes, mas as palavras certas nos momentos oportunos, porque às vezes a gente fala na hora errada e dá confusão, dá briga, né? É. Ó, eu estou aqui. Pensa direitinho e conversa com a tua mãe. Só que ele, e ele sabe, né? Ele não tem um A para falar de mim. Então, eu acho assim que não precisava dessas coisas, né? É, você é um bom filho, né? É um bom filho. Mas vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Caso... Caso eu estou aqui, tá, Vídeo? Beleza, professor. Então, tá bom. Fica com Deus, tá? Se cuida, cabeça boa, hein? Não pode perder essa cabeça boa que você tem. Você é o cara da família aí. Se você ficar doente, né? Aí tudo vai para o brédio. Tá? Fica com Deus. Obrigado. Obrigado pela confiança, pelo respeito e o carinho. Bom, fica com Deus. Tchau. Abração aí. Abração.